Ah, Alex! Vê se não corta o meu barato, cara! Quando a zebra tá zoando, não vem falando! Ah, Alex! Vê se não corta o meu barato, cara! Quando a zebra tá zoando, não vem falando! Ah, Alex! Vê se não corta o meu barato, cara! Quando a zebra tá zoando, não vem falando! Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá chovando, eu vem falando. Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá chovando, eu vem falando. Alex, Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá chovando, eu vem falando. Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá chovando, eu vem falando. Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá chovando, eu vem falando.